Salve, salve, galerinha! Prisoca na área! No vídeo de hoje eu vou reagir algumas casas feitas por creators nessa Páscoa! Então se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixa o like, compartilha essa bodega que tá top demais! Bora pra mais um vídeo de PKXD! Vamos lá, primeira casa! Family Plays, feita por Rodrigo e mamãe! Uau! Que top, hein? Se essa família ainda é creator do PKXD lixo aqui nos comentários! A segunda casinha é feita pelo mundo da Rafaela! O XDemer comentou A simetria dessa decoração está impecável! Parabéns, Rafa! Nossa, pessoal, até a Jane! Que legal, hein? Vani, hashtag 0, 0, 0 Eu não tive o prazer de conhecer a Vani, mas se ela ainda for creator, comente! A cozinha ficou impecável! A Jane disse, É, gente, eu disse que era uma tendência! Temos também Israel Gamer! Israel, eu conheço! Ela continua como creator aqui do PKXD! E a casa dela é muito estilosa! Karin43, Karinqueen, não tive o prazer de conhecer também, mas essa casa está bem decorada, hein? Está muito insana, diz o ADM! Game Witch Stephanie! Botou aqui uns jogos, uns games, uma diversidade excelente para tomar um cafezinho da tarde! Diz o Pizzagui! Zona Gamer, que é Van Pornix! O XDM diz que a decoração é meiga! Ele amou! Olha a Queen Bonnie! Já chegou com arrasou aí da Gossip Girl! O XDDM também falou que as flores e os coelhinhos deram um... Bem alto nessa decoração! Caraca, até a Crazy Run Girl! Uau! Temos agora Gabriels! Essa lagoa deve estar ótima para um mergulho, hein? Tchibuuu! E obrigada por compartilhar o seu parkour! Isso é tendência demais, Dana Gamer! Agora é o Marcinho DJ! Meu lindo amigo! Uau! A Maxine respondeu... Vem, Gamer! Tem, ele transformou a casa de Páscoa em uma casa de jogos! E a Crazy Room da Poppy vai arrasar! Vocês gostaram das casas do Creators? Então fiquem ligados que esse ano tem mais! Aí sim! Gente, eu adorei! Essas foram as casas decoradas na primeira Páscoa aqui do PKX Day! Já estamos na terceira! Uau! Decore sua casa de Páscoa! Comente aqui! Sana! Que eu posso estar visitando ela! Belezinha? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo! Já vai deixando muito like! É isso aí, galerinha! Beijinhos! Fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau!